Ontem, o dinossauro olhou para o novo Almeida com desdém. Hoje, ao ver como Almeida cuida bem dos outros, Nirui começou a mudar sua opinião sobre ele, assim como seu irmão. Nirui sempre acreditou na lei da sobrevivência do mais apto, mas, sem saber exatamente quando, foi tocada pela gentileza de Almeida. No entanto, as sementes do amor entre eles ainda não haviam brotado e foram sufocadas por uma crise. Acontece que os homens de Kuhan, ao procurar água, encontraram um dragão carnívoro, um deles foi comido vivo no local, e embora Bruton tenha escapado, ficou gravemente ferido e retornou ao exército com dificuldade. Bruton contou a notícia a Kuhan, que, enfurecido, decidiu fugir com o grande exército, ignorando o aviso de Nirui sobre o risco de perder metade do grupo no caminho. Em pouco tempo, os dinossauros mais velhos, com dificuldade de locomoção, ficaram para trás. Almeida, que poderia ter alcançado o grupo, optou por parar e esperar por Irma e os outros. Pelo caminho, Almeida encontrou Bruton ferido e o ajudou a entrar em uma caverna, apesar das críticas de Bruton sobre a inutilidade de dar esperanças irrealistas ao grupo. Dela argumentou que essas esperanças eram a razão pela qual todos perseveravam até aquele momento. Enquanto isso, inesperadamente, um dragão carnívoro os encontrou, e Almeida, ao dizer para todos correrem, foi atacado por dois dragões, sendo puxado para baixo. Bruton, que havia fugido, voltou para salvar Almeida, mas acabou sendo atingido por pedras caídas. Profundamente triste, Almeida conseguiu derrotar um dragão, mas o outro ainda era uma ameaça. Levou Irma e os outros por um caminho até encontrar seu terreno fértil no final da caverna. Animados, perceberam que finalmente estavam seguros. Almeida notou que a estrada principal estava bloqueada e, sem hesitação, correu para avisar Kuhan e o grupo. Kuhan, ao ver... Estrada se tornou um penhasco íngreme, tentou atravessá-la, mas Almeida apareceu para detê-lo. Kuhan, furioso, atacou Almeida, mas Nirui interveio, derrubando seu irmão. Os dinossauros, insatisfeitos com a arrogância de Kuhan, seguiram Almeida. Neste momento, o último dragão carnívoro bloqueou o caminho, mas Almeida, com coragem, enfrentou-o, inspirando os outros a fazerem o mesmo. Juntos, superaram o dragão e chegaram ao terreno fértil. Kuhan, ignorando os avisos, foi atacado pelo dragão e encontrou seu fim. No final, a lei da sobrevivência do mais apto prevaleceu, mas a força do grupo mostrou-se indispensável para superar os desafios.